Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Quer vir pra minha voz? Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bang O estralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê surra baixinho Ai, preto Geme pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Tchau, 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 tchau Com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo, fala baixinho Olha pra mim, fala meu nome Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que atrapa uma certa bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim, sussurra baixinho Gere pra mim, fala baixinho Ai, bonito Pois é, difícil Pois, pois, pois Pois, pois, pois